Mano, eu não consegui chegar nas terras de Chikuí Finalmente cheguei É isso aí galera Pessoal, estamos levando água, mantimentos e roupas Para a galera lá de Conha Eu vou tentar subir até Bom Destino lá Porque meu amigo Chikuí, que é do Rapel Ele forma a equipe junto comigo Ele está com um monte de gente lá Brigada na casa dele e dos familiares dele Então eu vou tentar chegar lá E o povo aqui foi solidário também com o meu camarada aqui Porque também tem pessoas que estão precisando, né? O geniço está lotado Tá muito pesado aí Aqui a gente vai encontrar o resto da galera Tem lugar para botar a saga, né? Não tem lugar? A gente arruma A gente arruma, peraí Tudo bem? A gente faz a doação direto no pessoal que realmente está carente Deixa a instituição não Deixa direto lá em Bom Destino E o pessoal está precisando mesmo lá em cima, viu? Aí galera aqui, Iron Wolves E aí É realmente a gente queriam ler Olha esse rio como é que tá mano, lotado, lotado Tá muito cheio mano, olha, e passou por cima aqui a água hein, nossa Que doido né mano Aí galera a gente tá quase chegando em Cunha, a gente vai tentar subir pra Bom Destino Aí mostrou pra vocês como é que tá lá tudo E tentar chegar lá no Ticui Esse meu amigão lá, ele deve tá precisando de uma força lá Ele tá brigando várias, acho que várias famílias lá né E na casa dos parentes, tudo né Vamos ver que tudo vai dar lá né E aí 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 É Alguma coisa aqui, foi batida mesmo Olha, tombou Aí ó, acidente aqui ó galera E aí Aí galera Todo mundo aí se mobilizando A cidade aí ainda continua toda cheia de lama Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Porra, você é foda, hein, mano. Nossa senhora, mano. Mano, abriu tudo, mano. Olha só isso, galera. Nossa. Nossa, que destruição, mano. Aqui era tudo fechado, bonitinho aqui, ó. Pegou lá, comeu até a parte da casa lá, ó. Vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. É isso ai galera, estou enfrentando um barrão aqui Pra mim não tem problema não, eu dou uma enfrentada aqui, já enfrentei coisa pior também A água pegou aqui em cima e tirou tudo o calçamento aqui da rua Tirou todas as pedras da rua, mano Putz, olha, pegou tudo aqui em cima, a água O desastre foi, sabe, foi o caos aqui Isso foi a pior cabeça d'água, eu acho que eu já vi na minha vida Foi a pior, pior, pior Porque veio arrasando desde lá de cima É ai, é o que eu vou enfrentar agora, mano, não quer saber não Vou enfrentar aqui porque eu preciso chegar no meu amigo, mano Preciso ajudar ele É helicóptero ali em cima, olha a nebulosa tá com som de helicóptero Caramba, caramba que doideira passar ali, meu Mano, coração na mão Vamos lá, eu vou dar uma força pra essa galera ai Olha isso, mano, todo mundo Meu, aqui destruição total, acabou com essa parte aqui Olha as pontes, minha, as pontes, acabada, acabada as pontes Eu tô enfrentando os perrengues, mas vai valer a pena, meu Porque ajudar um amigo, ajudar as pessoas que tão lá É que ele tá ajudando É tudo de bom, né Mas rural passa Podia sair da frente, né, irmão Não sei se tem buraco aqui Vacilo, não, ficou parado no meio ali Ah, sei lá, olha como é que tá, mano Eu tô apaixon!! Adriana correlou SOS Acomataí whenataí VCC Acomataí Acomataí Tem gente no carro, amigo? Acho que tem gente no carro, está cativando o olho Nossa Caramba, irmão Olha ali, galera Cada vez para cima é mais feio Está mais feio para lá? É, eu vou aqui na ilha Está passando ali na ilha, né? A pé Só a pé? Nossa Deixa eu dar uma olhada lá Falou, irmão Nossa, a planta tinha acabado de fazer Caramba, mano Vamos dar uma olhada lá Nossa Que que é isso? Olha o estrago que está isso aqui, mano Ali já ficou ruim, o caminhão já ficou de lado Ali, olha Aqu A menina Ahahah, ele é um cilipurado! Eles querem ver, deixa sair a máquina primeira, né? Vai, vai, vai! Oh, peraí, peraí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Obrigado! Obrigado! Ó, mano, tá difícil, hein? Irmão, tá foda, hein? Abre ali o portão pra mim! Mano, eu consegui chegar nas terras de Ticuí! Finalmente cheguei! Conseguiu! Nossa, eu vou te falar o que eu enfrentei, viu? Pessoal, trouxe água! Não consegui trazer mais porque o pessoal não passou lá! Eu tô com água no carro do lado de lá, já tá passando o carro! Já passou um caminhão, tá aqui na rua, já! Galera, destruição total! Acabei de sair daqui do Ticuí, da casa dele! Ele tá trabalhando pra que a internet volte a funcionar normalmente! Então ele tá fora! Mas eu aproveitei pra almoçar aqui! Que a mulher dele tava fazendo almoço pra uma galera ali! O pessoal tá sendo super solidário! Foi muito show! Nossa, deu um escorregão aqui galera! Que eu falei, agora foi pro chão! Ainda bem aqui que não deu nada! É galera, as passagens aqui não tá fácil não! Então liga nisso aqui ó! Ó! Tô mal saindo de lado! Tá pior do que na hora que eu vim! Ó, os caras tão passando ali! Vamos tentar passar então! Pô, desde a hora que eu passei aqui eles tão tirando barro ali meu! Nossa, que horrível! E aí E aí É Enchi o tanque ontem Olha, largou tudo A extensão do rio Foi a largada Olha a ponte O que tem de sujeira E madeira Olha o Porsche aqui Nossa, nem vi Coisa que encosta no fio Nossa senhora É por isso também Vários Porsche foram pra marcha Poxa, que pena O negócio foi horrível A destruição Total, total, total Então galera O pessoal do Aero Wolves Eu pedi pra eles ficarem lá na igreja Porque o Genilson Não ia passar nos barros aqui A moto dele é custom É complicado Aí o pessoal ficou lá E eu subi pra ajudar o Tikui Que é meu amigo E aí deixei umas águas lá Deixei uma Deixei um mantimento lá Então Eles ficaram lá Estão ajudando muito lá na igreja Na Reconha E eu subi Nossa, outra ponte caiu Olha lá E aí Galera aqui Aero Wolves Uma ajuda aí Pô, esses caras são demais A gente ajudando aí a galera Show de bola Todo mundo precisando Tá indo mais um carro ali Pra bom destino Isso vai ser essencial aí Pra nós Pro pessoal lá, né? Na verdade Pô, show de bola É isso aí, ó É isso aí, ó A gente chega A gente mora